Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é pra mais um vídeo de Roblox E hoje é só nós vamos jogar O Escape Evil Dollhouse Escape dessa bonequinha cabeluda bonitinha Tem uma nozoco aqui jogando com a gente Dá uma olhada ali em cima na lista Tá vendo? A gente vai jogar no hard? Beleza, então vamos lá Nossa, tem um vídeo isso Cutscene Eu gosto quando tem uma cutscene assim Principalmente se ela for fofa Ah, não é fofo Olha só que quarto mais lindo é esse Como não é fofo? As setas todas iluminadas Olha que fofura Vai falar que você não queria ter um quarto assim Cheio dessas coisas bonitinhas aqui, ó Darling in her dollhouse A gente chama boneca É uma casinha de boneca Que bonitinha A gente entrou na casinha da boneca Nossa, eu caí aqui já Tenta ficar pegando o Checkpoint, viu? Já pensou a gente chegar lá na frente sem checkpoint? Ah! Olha a fumacinha Que legal O que é isso? Gente, eu achei muito interessante essa parte aqui Opa Nossa, você já tá indo lá na frente Corrida? Sim Sim Beleza Olha lá, gente Eu tô nem falando Espera, espera Olha só Olha só Olha só Olha só Nossa, eu tô admirando aqui Porque tem um monte de bichinho de pelúcia É muito lindo, né? Uhum Também é você, mano Eu tô logo atrás de você Tá mandando os presença Tinha que ligar um turbo aqui, né? Oxi Tinha que ligar um pouco Ahn? Pode roubar nós Ahn? 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 Uma falha Ahn? Uma falha Ai, eu acho que é sapato Tô passando aqui no monte de pirulita agora Eu não sei De nada Eu nem quero saber Que isso? Opa Quase Eu lembro que Morri Nossa Tem um monte de doce aqui onde eu tô, sabia? Acho bem interessante Parece que tem uns bombons E uns pirulitos que ficam rotacionando aqui na frente Pirulito verde Eu gosto de verde Ai, amor Eu não gosto de verde Nossa casinha aqui é de doce Ai, bonequinha Do cabelão comprido Cadê você? Ela tá aqui atrás de mim Cadê você? Tá chegando Oh, não era pra esperar porque é corrida Ahn? Ahn? Eu esperei Eu adoro Uou, caí no buraco Ahn? Eu tô me recordando isso aqui É o esquema da chave Ahn? Os botões Não é a chave não Tem que achar os três botões Enquanto isso a doida tá caindo aqui Ela tem uma risotinha bem diferente Ela tem uma risotinha bem diferente A chave não nem acha A chave é de dois Eu também Essa foto tem o terceiro Ai, meu Deus Eu tô dando de cara com a boneca Tchau, tchau, tchau Que? Tchau, tchau Que isso? Tchau, tchau É a voz da boneca O boneca é mó bonitinho Esse daqui Era pra dar medo Mas ele nem dá medo, né? Ahn? Vai lá, Rafael, doutor É? Nossa, caiu outro mundo aqui O mundo do... Ah, palhaça A gente caiu, viu? Beste Beste Nossa, tem que dar... Eu nem sei Porque eu ganhei uma medalha de Beste Ah, é? Aham Então a gente pode estipar? Que se chama melhor amiga Oh, meu Deus Acho que eu peguei o jeito de morrer Acho que eu peguei o jeito de morrer Acho que eu vou aqui por cima Aqui, ó Cara, aqui tem que... Tem que ser muito ninja aqui Pra pular muito rápido, né? Ai, eu odeio esses negócios Eu sempre morro Ai, fica aí em cima, Tchum Ai, fica aí em cima Não, pera dentro Ah, esse aqui é o... Olha a faca Não dá Esse aqui é aquele que você vai indo Como se não houvesse Eu não ia fazer assim É assim, olha Assim, olha Assim, sem pular Ui, quase que passou bem na minha bunda É, nesse amarelão eu vou sem pular Ai, caçamba Esse amarelo aí não precisa pular Ah, rapaz Pô, 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 pô Eu posso skipar nessa fase? Pode ver Você ganhou um skip e não ganhou? Ai, meu Deus, ai, meu Deus Que rolo que eu fiz Ganhei nada Mas eu ganhei de um skip dos amigos? Não Ah, esse aqui, ó Esse aqui eu vou tirar a Tchum Ah, nossa, meu Olha só Ele até ultrapassa, olha Ele fica girando Sim Ele me matou Por isso que eu odeio esse negócio Porque Ué? Fica girando igual uma vez Ah, tá, é pra cá Por isso que eu quero skipar essa fase Olha, a gente tenta umas duas vezes Se não der certo, esquipa Acho que custa 25 25 robôs? Por isso que tem Ah, de lado Ai, 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 ai Ai, 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 ai Aí você vai voltar, vai Ah Ah Assim, ó Eu vou assim, ó Não Aí quando ele volta Você vai correndo Agora eu nem vou escutar você Porque os seus negócios sempre erram Não, eu tô te ganho com você não Gente, mas é um gráfico Assim, é um desenho muito bonito, eu acho Pô Pô Não precisa pular Dois mil anos depois Aí, agora vamos passar esse aqui Esse aqui também é Aquele estilo lá do de faca, hein? Uhum Tem que ter paciência É só que é mais fácil Parece uma guilhotina Aqui Ai, meu Meu, toda vez esse sofá me derruba Imagina se O braço do sofá Eu percebi que você tem Imagina se fosse Eu ia morrer Ai, meu Deus Tá em cima do negócio Sabe o que eu vou fazer? Mas eu não sei Eu vou dar um skip aqui Não Não Não, não Não tem paciência não Ah, palhaçada É um negócio muito ruim É que eu vou skipar mesmo Então Você queria ter um quarto desses Que ia tirar tudo Não Não, não Não, não queria ter um quarto Nem sei pra aquilo aqui Pra cá E olha, olha Não, eu queria ter um quarto bonitinho Com a casinha de boneca Da Barbie de preferência Não, não 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 Agora estão descendo Finalmente Gente A Nezuko Tá dançando lá É porque agora é hora da boneca Vamos ver, né Vamos destruir a Barbie Com esse negócio Eu vou matar Ainda mais rápido Eu não sei Mas eu só sei que ela já tá querendo me acertar aqui Isso aqui é bom ter um auto-clicker, né? Eu tô com auto-clicker ativado Morreu Rapidinho Meu Deus Vamos boneca Ai, olha Parece que abala A bala Açúcar mata mesmo Eu sei Açúcar Achei a espiruleta grudada no cabelo essa louca Morreu Ou eu morri Azúcar Ih, você me pega a gente pelo cabelo, você viu? É Ui Eu já vi isso aqui Achei que ela Nossa, achei nessa cutscene que ela desceu Bufetada no meio da nossa cara Assim, mas ela não deu bofetada Assim, olha É? Não parecia que ela ia dar uma bofetada? Pelo sério Ia dar uma bofetada Então Eu nem achei que ela desceu Eu nem achei que ela desceu Cadê você? Você já foi na saída? Nossa Sim É mesmo que tá aqui meio perdida igual eu Ah, você já tá aí na casa Sim Ai, Isabel, você já chegou aí no final Ai, droga É só passar isso aqui? Parece que eu tô voltando pra trás É, mas não Nossa, eu achei que eu tava voltando, sério Sabia? Sim Com certeza Ai, é Ai, olha o quarto de novo Tem um unicórnio na cama Ó, tem uma A gente entra aqui dentro? Ai, que bonitinho Aqui, ó Hum Bom É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixem o like, coloquem o canal e ativam o sininho Tchau, tchau Até o próximo vídeo, tchau, tchau Tchau